Deixa eu perguntar uma coisa, já que tá todas aqui, é impressão minha ou Bianca Nicole e não quer ser vista com vocês? Ela quer sentir a bonita, um papão good desse, toda classificada. Eu percebo que ela não fica querendo andar no bonde não. Ela disse se eu andar com vocês eu vou levar o nome de feio. A coisa que eu mais amo é andar com elas de hoje, porque eu me sinto tão linda. Quando eu tô num lugar eu me sinto uma mulher mais bonita. Gostou de usar aqui menina, eu fico gostosa, eu fico muito fria, ai a Joaquim, meu Deus. Agora ela chega nos cantos nem de escola, tá triste, nem eu e nem ela, não fico cheio de boa sombra. Sim, 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 é uma coisa, é uma bola que eu consegui já. Mas vem cá, pergunta que não quer calar minhas bichos papão. Bianca Nicole realmente não quer ser vista com vocês. A gente queria botar ela aqui na turma, ela disse não, quero ficar mais com a Joaquim. Olha, será que ela se acha assim? Putz a ela. É porque há alguns tempos... Bora, hidroféu, 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 hidroféu. É silicone. Se o homem quiser ficar comigo, vai ficar pela minha beleza. Querida, vem cá, querida, vem cá. Se quiser, né? Vem cá, querida, vem cá. Você, querida. Ah, eu. Vem cá. A gente tá no alto, né? Um, dois, três, sem pensar, canta pra gente. Veja bem, presta atenção, essa nossa canção, vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, pra matar essa saudade. Sonho meu, ter a sua liberdade. Sonho meu, no céu a estrela guia se perdeu. E a madrugada fria, só me traz melancolia, sonho meu. Agora, a pessoa que não quer calar, o que significa melancolia. É uma fruta. Melancolia. Melancolia. É melancia, não. Eu não sei se manda melancia, né? Elas querem que eu fique no time interno, no bloco dela, mas eu sou diferente das iguais, querida. Passar. Você é feia, igual a gente. Tem que estar, se ser feia, tem que se juntar casando. Não, mulher, não é isso, não. É uma fruta. Gente, isso é verdade. A Bianca Nicole não gosta de ser vista como ela, mas não, nos vídeos. Ei, deixa a Bianca Nicole no parteto, vai, junta aí. Junta aí. Ah, gente, a foto do Oscar. Pelce, 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 pelce. A partir de hoje ela tá batizada, vai andar com você. Ela odeia, 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 odeia. Sabe o que é lindo entre nós? É porque é que existe amizade. Nenhum desses três aqui, dessas mulheres que têm bigode, barba, que vestem roupa de mulher, assim, existe amizade, a gente se gosta. Nenhum daqui precisou passar a perna no outro, quando muitas pessoas, quando pisam aqui, quer passar. Obrigado. Olha, depois desse shade, sabe o que eu vou fazer? Amanhã eu acho que vai ter um cancelamento, Naka. E vou botar todos os caras a cara pra resolver as suas questões. Olha as nervosas. Sustente, viu, Bianca de Cori, sustente, viu? Olha como ficaram tensas. Maxwell, sai de cima do Lucas, que o Lucas é menino hétero, tem namorada. Sai de cima, parece ser o Gubu. Olha o outro dentro do seu filho. É meu irmão, menino. Que irmão? Olha o rosto pra vida igual. Menino educado. Sai, sai daí, vai. Ele mente. E criança educada não vai dizer nunca a verdade na cara das pessoas. Olha, olha, bichinho, coitado, como tá? É eu, hein? Maxwell, parece verruga. Ellen! Ellen! Se vocês descansarem hoje... É muito? É muito? Maxi? Pra quem tá cancelado a cara. Isso não vai! Essa coisa! É a massa!